Olá, bem-vindo ao curso Português 2, módulo 8. Nesse módulo, você vai aprender a descrever atividades e narrar fatos no passado, usando o tempo verbal pretérito perfeito, passado, que indica uma ação que já aconteceu. Você vai aprender também a conjugar os verbos regulares e irregulares no passado. Mas é bom lembrar que os verbos em português apresentam três formas no infinitivo, terminados em AR, amar, falar, em ER, beber, aprender, e em IR, abrir, partir. Agora, veja alguns exemplos no passado com os verbos comprar, vender e abrir. Eu comprei comida no mercado ontem à noite. Nós vendemos todas as edições do livro de português na semana passada. Ontem, nós abrimos a loja cedo. Patrícia, o que você fez ontem? Hum, ontem eu trabalhei na universidade de manhã e depois fui ao médico. E você? Eu trabalhei o dia todo no Centro Cultural Brasil-Finlândia e à noite fui ao cinema com o meu marido. Agora é a sua vez. O que você fez ontem durante todo o dia? Algo especial? Compartilhe a sua resposta com a gente no chat. Estaremos esperando por você online. Quer saber mais sobre esse assunto? Então não deixe de estudar todo o material que preparamos para você nesse módulo. Na nossa plataforma de estudos, você encontra explicações e exercícios para praticar. E se tiver dúvida, você pode nos escrever através do chat. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!